você ainda tá nessa de comer você acabou de comer aqui um pouco antes até dar uma segurada pra você se alimentar você ainda é essa pessoa aqui todo dia você monta, você mesmo prepara tem a moça que trabalha comigo então ela deixa tudo pronto pra mim aí eu só coloco tipo assim, faço o peso certinho porque tem quantidade, tudo certinho você pesa? é tudo pesadinho porque assim, a minha esposa a Paola ela é da área da saúde tal doutora aí na fisiologia do exercício, da alimentação ela me contou uma coisa que eu acho que você deve ser essa pessoa eu tenho uma relação, o Bola também deve ser assim, muita gente que tá assistindo deve ter eu tenho uma relação com a comida meio de paixão do sabor, porra e você acha que não tem não, não tem ela há uns 30 anos ela come frango, ovo e peripirinho não tem relação com a comida a gente engorda porque a gente tem o prazer de comer puta, lasanha imagina aquela queijão um cheeseburger porra e essa a Paola também assim tem, só que é assim a pessoa que ela tá buscando um corpo com determinados você tem um objetivo quero músculo ou eu quero ficar magro enfim não dá pra ter as duas coisas ou você fica gostosa ou você come coisas muito gostosas eu lembro uma vez não sei se é assim não tem como eu fui na casa de um amigo nosso lá em Orlando enfim e puta, ele sempre faz um puta jantar um churrasco então aí tinha uma puta salada e tava um casal de amigos deles mas eles competiam sim atleta, né? mas aí o Wildness Wildness Wellness Wellness e tudo, né? meu padre eu falei porra, pelo menos tem uma salada pra turma, né? fazia sempre tinha picanha tinha mas pô, tinha bicho, eu achei uma desfeita tão filha da puta que eles não comeram nada vamos jantar sentou vamos comer pegou, abriu a lata pegou cada um pegou o seu tupperware botou na mesa pá, eu falei mano pô, come uma salada não vai morrer então, é eu assim eu não vivo mais isso não sei, cara se eu tô errado mas é que se a pessoa é, óbvio o cara é atleta a relação com a comida é diferente então não sai de casa, cara não tem como ter ele vai na tua casa e leva um tupperware você faz um rambo ah, eu não vejo problema se atleta é desempenho depende da fase que eles estavam pode ser se eles estavam em pré-competição e tal é muito, muito mas comeram lá um frango e um negócio eu falei, pô tinha uma saladinha não, eu abro mão super tipo assim se eu estiver num lugar desse eu vou comer a salada eu não quero que você vá comer uma feijoada eu vou comer a carne eu vou comer a picanha eu vou comer atenção, esses amigos que não botaram o bola ele achou isso uma merda então já fica registrado eu achei desfeita com o cara que convidou eu não levaria pra esse lado o cara que convidou pra você jantar você levaria pra esse lado? porra não eu acho que é melhor é melhor não ir é que é uma viagem sei lá eu acho melhor não ir mas a pessoa não vai ou fala eu não vou jantar por exemplo se me chamarem pra jantar eu não vou levar uma marmita no restaurante você é num puta tapuérmio não, é melhor não ir aí é velhado eu achei esquisito não vai mas não janta nada a ver bola ué, então tá bom eu vou na tua casa eu vou levar uma comida fala por que que tua comida é uma bosta se você tiver uma dieta você vai ficar triste não, se você tem um problema cardíaco caralho eu não fiz uma comida adequada pra você beleza, se tiver uma salada uma coisa, ok eu não vou na tua casa comer só um torresmo bola você tá errado tá bom se você tá bom o cara é atleta vai na casa do outro tá bom pau no cu o cara tem que comer caralho você tem tua opinião eu tenho a minha eu achei feio pra caralho velho mas feio mas o cara precisa competir o cara tem um puta de um tapuérmio horroroso ainda de bosta ok, bem velho é, bem velho mas pô feio a atleta não tá nem aí a gente usa eu achei mas o cara precisa competir caralho pau no cu dele come uma salada ele não vai morrer velho se ele comer duas folhas de alface e um tomate ele vai perder a competição ué vai perder o Hamilton perdeu por décimos é assim o que tem a ver o décimo com a comida cara nada porra se o cara não pode comer picanha o cara pode comer picanha porque vai atrapalhar no rendimento alface alface e tomate se tá fora da dieta dele se tem um alface e tomate tá fora da dieta de alguém não porque o cara tem que consumir aquele número tem que ter quantidade é uma energia que o cara tem que ter duas folhas de alface e um tomate e não morre não morre vai, deixa a Ju falar se você quer tem esse estilo de vida não dá pra você realmente ser uma pessoa que tem prazer em comer perfeito todo mundo tem fome todo mundo tem vontade você não vai mandar banana split não, é assim a gente tem por exemplo uma refeição livre na semana e aí come o que quiser só que não dá pra gente viver como as pessoas vivem livremente de temos o prazer da comida não dá pra ter não pode dar o luxo não pode dar o luxo para fazer a alimentação que precisa ponto é isso